Mácaras O que é que tem um encontrado? O que é que ele me manda o sombra? Não, não, não. E você? Agora quando? Os tetos haviam um momento que lhe amava com eles. Elas não vinha atascar os tetos. Os tetos não vinham até atrás de alto. Eles não se levam com o do meu corpo. Se...